Número 3, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Mantenha a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Eclesiastes. O comentário diz, certamente está em foco o período que Salomão esteve separado do Senhor e desenvolveu muitas conclusões erradas. Capítulo 2 foi o capítulo da tristeza. O capítulo 3 vai ser o capítulo das conclusões erradas. Ele chega ao absurdo de duvidar da eternidade da alma, dizendo que não há diferença entre a alma do homem e a alma do animal. Esse texto aqui é um grande desafio, que a irmã até comentou. Veja o versículo 18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Presta atenção agora no que ele vai dizer, olha, todos têm o mesmo fôlego. Ou seja, todos têm o mesmo tipo de alma. Todos têm a mesma alma. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. E agora no versículo 21, ele resume a conclusão errada dele. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? O que ele está dizendo aqui? Bom, fôlego dos animais é uma questão que muitos discutem. Animal tem alma. Entendam? A palavra alma, no hebraico nefesh, ela significa vida. Alma significa vida. No livro de Levítico, vocês sabem que até, por exemplo, aquela seita, testemunha de Jeová, se confunde, porque o livro de Levítico diz o seguinte, o sangue é a alma do corpo. O que significa isso? Se você traduzir alma como vida, o texto está dizendo o seguinte, o sangue é a vida do corpo. Está bom? Então, nós temos, uma vez sem sangue, o corpo não vive. Está ok? Então, o texto lá de Levítico diz que o sangue é a vida do corpo. Está bom? Nós, homens, além dessa vida que é o sangue, que o meu corpo físico tem, eu tenho uma outra vida espiritual. E, por isso, nós usamos o termo alma, que é vida, né? Sendo que usamos ele transliterado. Não usamos simplesmente vida. Está ok? O termo alma significa vida. Então, olha, você, literalmente, você tem dois tipos de alma, ou dois tipos de vida. você tem alma física, para o seu corpo físico, que é o sangue, e você tem uma alma espiritual, que é eterna, que vai diante de Deus para ser julgada. Está bom? Então, guardem isso. O termo alma significa vida. O animal, ele tem vida, ou seja, ele tem alma, ele tem uma vida física, que é o sangue só. Está bom? Nós temos o sangue, que é a vida do nosso corpo. Sem ele, nosso corpo não sobrevive. Está ok? E nós temos uma outra vida, que é a nossa parte espiritual, que aí nós usamos o termo transliterado, sem traduzir, alma. Está bom? Então, o animal, como ele tem só o sangue, que é esse tipo de vida física, ele tem só a vida física, quando ele morre, vai para o solo e desaparece. Está ok? Já o homem, quando ele morre, seu corpo vai para o solo, seu sangue também, mas ele tem uma parte espiritual que imediatamente vai diante de Deus para ser julgado. Está ok? Então, o que Salomão está duvidando aqui? O que, por exemplo, o evolucionismo diz que o homem não é eterno, que não existe diferença entre a vida do homem e a vida do animal. E assim como o animal morre e desaparece, vai simplesmente para o solo e desaparece, ele está dizendo, eu vou ler de novo o último versículo, ele está dizendo que o homem é a mesma coisa. Versículo 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, ou seja, vai diante de Deus para ser julgado, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Ele está dizendo, quem adverte ou quem prova? Como é que você pode provar isso? Ele demonstra uma certa descrença. No seu sermão, ele não demonstra descrença, porque ele vai chegar mais à frente e ele vai dizer que o corpo vai voltar ao pó, e o espírito, que está descrevendo o espírito e alma, volta para Deus para ser julgado. Está bom? Então, no sermão todo, ele está corrigindo esse ponto de vista, não é uma contradição bíblica. Está bom? Não é uma contradição bíblica. É um sermão em que ele descreve a sua tristeza e descreve também as conclusões erradas que ele teve. Se você olhar por esse prisma, você vai ver que não há contradição nenhuma. Mas alguns fogem e até em muitos comentários, os livros que vocês vão ver aí, preferem ver o livro de Eclesiastes como um livro filosófico e que não seria útil para a pregação do Evangelho. Mas, na verdade, ele é muito útil porque, vamos dizer, ele é a suma do que acontece com todo o homem que se desvia. Então, você pode alertar o homem. Se você estiver desviado, o que vai acontecer contigo? Você vai poder chegar a conclusões erradas até desacreditar na vida eterna como Salomão desacreditou. Então, volte para o Senhor como Salomão fez e aí você vai descrever aquelas conclusões como tendo sido erradas. Por favor.